Como eu estou me sentindo, surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Ben Pon, o homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei o mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou rodada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como o Frank e a Iris Cochigui, eles deram a volta ao mundo comigo. Foram 25 países. E o seu nenê, que me levou para assistir três mundiais de futebol? Esse cara é fanático. A Miriam Maia. A Miriam nasceu dentro de mim. Eu me sinto responsável por essa menina. E o Bob, hein? Isso é uma replica exata, em qualquer forma, do bus de Woodstock. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história. Bons tempos. Até que um dia, veio o anúncio. Começou a contagem regressiva para a despedida da Kombi no Brasil. A VW é para parar de fazer a Kombi. Quando eles se rodarem na linha de produção, a Kombi não está sendo regraciada. Foi uma comoção. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Então, eu percebi que não dava para ir embora assim, sem mais nem menos. Oh, it'll be the end of an era, not seeing one of those around. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Para o seu nenê, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Para a Miriam Maia, eu deixei o meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci. Para o Frank e a Iris, eu deixei o meu odômetro, com a maior quilometragem possível. Para o Bob, eu deixei um kit de arte no meu formato. Ele já está até usando. E para o Rolando Bassinha, que me transformou em uma cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Olha isso! Ei, ela tem o seu nome na sua mão. Mas ainda faltava realizar um desejo. O último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, o meu irmão. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente, bem. Eu não quero ver. Aum. Amém